Fala pessoal, cá estou eu novamente, nesse domingo de Páscoa, aliás gostaria de desejar uma feliz Páscoa pra você e pra sua família e nesse vídeo eu vou relembrar aí um pouco mais sobre a minha segunda norma de grande mestre, um momento especial da minha carreira contar algumas histórias pra vocês, coisas de bastidores, como que era a minha preparação e como eu dei sorte nessa partida, não digo na partida decisiva, mas nas circunstâncias que me levaram a essa segunda norma de grande mestre que eu nunca poderia imaginar que aconteceria. Pra vocês terem uma ideia, quando eu fui jogar a partida decisiva dessa segunda norma vocês já saberão quando isso aconteceu e contra quem aconteceu, mas eu não fazia a menor ideia que eu sequer tinha a chance de fazer a norma mas um torneio respeitado, um torneio bem organizado que nos oferecia boletins das rodadas, assim antes de começar a partida a gente recebia, ficava assim ao lado da nossa mesa um boletim e normalmente a gente pegava o boletim e começava a folhear e olhar ali as partidas da rodada anterior, as novidades e aí, justamente nessa última rodada, tinha uma sessão ali, no final, que dizia o seguinte jogadores com chances de normas aí tinha lá, norma de mestre internacional ah, eu fui ver, vamos ver quem que tem a norma de mestre chance de norma de grande mestre, certo? e aí estava lá, despreocupadamente, olhando essa sessão do boletim quando, observo o meu nome, Rafael Leitão, Brasil, resultado necessário, vitória certo? estava lá chance de norma, resultado necessário, vitória e nesse momento eu olhei para o boletim, um tanto assustado, surpreso o meu adversário que folheava o boletim nesse mesmo instante parece que, no mesmo momento, percebeu o que estava acontecendo porque eu olhei aquilo, levantei os olhos, olhei para o meu adversário e meu adversário, nesse mesmo momento, olhou para mim também certo? olhou essa troca de olhares e sabe o que pareceu nesse momento? que, tal qual um cachorrinho na rua olha para aqueles frangos suculentos de padaria que ficam girando foi mais ou menos como eu olhei para o meu adversário e eu tenho a impressão que ele pressentiu isso ele viu percebeu que eu estava com más intenções bom veremos então o que aconteceu nessa decisiva partida depois dela a não menos suculenta vinheta se não vejamos o que aconteceu nessa decisiva, inesquecível partida que agora foi repaginada desde que eu tive acesso ao Peixe Supremo essa engine que tudo vê realmente está me mostrando coisas que eu nunca imaginava descobertas assim nas minhas partidas antigas então vou começar a mostrar na verdade a desculpa perfeita para eu mostrar vitórias da minha carreira vamos ser realistas apenas para isso que serve o Peixe Supremo para que eu tenha a desculpa perfeita para dizer para vocês agora vamos rever aqui com o Peixe Supremo vai que a gente descobre alguma coisa às vezes o Peixe nem vai descobrir nada mas eu tenho o prazer de mostrar de novo as partidas afinal eu tenho um canal no YouTube para me divertir e não para sofrer para vocês que perguntam porque eu não fico mostrando um monte de partida que eu perco ora bolas vou montar um canal no YouTube para sofrer já não basta a partida que eu perdi vou sofrer de novo não estou no canal para me divertir portanto vejamos se o Peixe descobriu alguma coisa nova realmente descobriu o torneio então no qual eu fiz a minha segunda norma de grande mestre foi o torneio de Groningen a guerra de Groningen tradicional na Holanda disputada em 1996 eu tinha 16 anos estava quase fazendo 17 anos uma vez que eu faço aniversário no dia 28 de dezembro e esse torneio é disputado tradicionalmente em dezembro também e o que aconteceu? bom, eu tinha feito a primeira norma de grande mestre quando eu fui campeão pan-americano juvenil em 1995 eu ganhei o título de mestre internacional e ganhei uma norma de grande mestre que eu devo dizer até me envergonhava um pouco porque eu estudava com gemilos nessa época um grande mestre fortíssimo eu falava não, não dá não posso ter uma norma de grande mestre ainda a diferença é muito grande mas tudo bem não mandei uma cartinha para a FIDE pedindo para tirar a minha norma não, aceitei ainda um tanto envergonhado mas tudo bem e em 1996 eu fiz a norma realmente num torneio e o torneio começou assim eu perdi a primeira partida de brancas contra um jogador de 2200 um resultado inesperado e um resultado que eu achava praticamente tinha acabado com as minhas chances de norma e aí eu resolvi me divertir bom, quando você é adolescente normalmente você vê a vida com um pouco mais de otimismo e tranquilidade estava lá estava também conhecendo a Holanda me divertindo ali no frio de Groningen com seu vento dilacerante mas enfim eu falei vou me divertir aqui então vou tentar jogar boas partidas é um torneio fortíssimo e essa mentalidade me ajudou eu fui ganhando várias partidas me coloquei de volta no torneio com chances e enfim altos e baixos ali eu perdi uma outra partida inesperada lá na parte final do torneio e achei que estava fora mas aí ganhei várias de novo e finalmente cheguei nessa situação em que eu precisava vencer do grande mestre Suat Atalik da Turquia na 11ª rodada e vejamos então o que aconteceu nessa partida e olha só olha só mais uma vitória contra a Grunfeld eu, né realmente os meus traumas com a Grunfeld não sei se eles são merecidos viu porque ela também me deu algumas alegrias essa aqui provavelmente a maior alegria que a Grunfeld já me deu porque realmente fazer uma norma de grande mestre é uma sensação indescritível eu fiquei numa felicidade absurda esse dia aí tá bom e eu joguei a variante com o Bispo F4 eu gostava de me preparar quando era uma coisa que eu sempre tive e que me ajudou na minha carreira era um repertório de aberturas ali que eu confiava cegamente e que me acompanhou durante muitos anos aliás me acompanha até hoje essa linha do Bispo F4 tá e enfim eu estudei aí no livro do Karpov que ele mostrava partidas dele com o Kasparov e também era uma recomendação de um livrinho que eu tinha do Chereshevski que ele recomendava esse Bispo F4 e eu jogava felizaço essa linha aí tá e deu certo no final levou pro tipo de posição que eu gostava e que eu queria jogar nessa partida então joga o Bispo G7 E3 aqui o Kasparov jogou contra o Karpov C5 no match em um dos match vocês também nobres charmosos garbosos e cultos conhecedores da história do xadrez aqui do Youtube certamente hão de se lembrar que o lance C5 foi jogado na famosa partida Petrocian contra Bob Fischer jogada a segunda partida do match de candidatos entre eles em 1971 creio eu tá na qual o Fischer vinha nessa sequência impressionante 20 vitórias consecutivas parecia que era invencível que nunca mais ia perder uma partida que acabou tá na primeira partida o Petrocian ficou bem melhor e mesmo assim perdeu mas o Petrocian mostrou que calma veloz não é assim tão fácil a vida e ganha do Fischer numa Grunfeld justamente nessa Grunfeld bispo F4 aqui a segunda partida do match ok então estudei também quando eu estive em Havana com o meu treinador ali durante aquele mês o Miguel Andres a gente estudou preparou essa linha do bispo F4 enfim muitos estudos aí durante a minha carreira nessa variante mas jogou aqui Rock primeiro o queridíssimo Atalik e eu joguei essa linha com C toma D5 mais tarde eu joguei várias coisas já nessa posição aqui já joguei 2C1 me deu alegrias também já joguei dama B3 também me deu alegrias na verdade como a Grunfeld me deu alegrias vou parar de cornetar a Grunfeld vou parar realmente fazendo esse vídeo percebo que a Grunfeld sempre foi minha companheira essa é a verdade bom nessa partida eu joguei C toma D5 e a gente embarcou nessa linha aqui bem conhecida toma 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 em C7 e cavalo A6 joga aqui o preto ataca o bispo toma e aí vem o lance malandro aqui em intermediário dama toma G2 em vez de tomar o bispo recuperando o peão dama F3 dama toma o cavalo toma e B toma A6 e nós vamos para esse final e olha só como as coisas mudam certo com o passar do tempo porque eu poderia dizer né as pretas tem o par de bispos e eu tenho o que curiosamente estou indo jogar um final sem o par de bispos mas vejo que o jovem Raph Pig ainda não era adotado de preconceitos ok coisas que foram né começaram a acontecer apenas depois e talvez né as más línguas virão que estragaram um pouco o meu jogo mas nessa época não tinha esse tipo de preconceito estava aí jogando esse final mas se você me perguntar eu tenho o par de bispos e você eu direi bom tenho o otimismo do adolescente Raph Pig e tenho uma estrutura de peões um tanto melhor quer dizer não sei se eu tenho isso também eu tenho o peão a mais no centro o que mais eu tenho aqui né sim tentando colocar em palavras eu percebo que realmente não tem como o branco ter vantagem nessa posição ok mas não importa eu tinha lido aqui o artigo publicado no livro do capítulo do livro do Chereshevsk que eu me lembro muito bem do lance que ele sugeria aqui que eu achava o máximo esse lance do Cheresha aqui na verdade nem nem é grande coisa o lance mas eu estava tão feliz fazendo esse lance que resolvi jogar tá que é o seguinte até o nosso amigo Fedossa esses dias jogou B3 aqui contra o Alexeyenko em 2021 jogou esse lance aqui a partir da terminada empatada mas eu joguei o lance do Cheresha aqui grande Chereshevsk que era torre G1 que é um lance que parece totalmente idiota na verdade o que essa torre está fazendo em G1 tá mas a ideia dele ele me convenceu né explicando a ideia o meu tema predileto no xadrez sempre foi profilaxia desde criança tá e o Chereshevsk explicava não a gente quer botar o rei em E2 pra conectar as torres e tal só que se você jogar rei E2 aqui o preto joga bispo G4 que é uma cravada muito chata tá então pra evitar isso você joga primeiro o exótico e misterioso torre G1 ok então evita o bispo G4 e em seguida você bota o rei e eu felizaço seguir o conselho do Cheresha tá o Atali que segue com um plano bem tradicional nessa posição também parece esquisito mas na verdade é bom que é F6 a ideia é botar torre em F7 peão em E6 depois o bispo vem pra cá e eu joguei agora um lance duvidoso mas seguindo a ideia do Chereshevsk né digamos que eu não era ainda bom nunca fui mas especialmente nessa época eu não era ainda o jogador mais preciso do mundo nessas sutilezas onde o Chereshevsk me disse era pra botar o rei em E2 quem sou eu pra discordar de uma pessoa tão sábia eu botei meu rei em E2 foi o que eu fiz mas aqui o Peixe Supremo faz a sua primeira intervenção pra dizer que 2C1 era mais preciso agora né se não vejamos se é fácil você encontrar o melhor lance contra a rei em E2 aí que realmente né quando eu analisei eu tenho algumas análises que eu fiz incrivelmente eu era estudioso pro xadrez pelo menos nessa idade aí 16 17 tal então eu sempre analisava as minhas partidas fazia as minhas anotações ali é não já tinha chess base nessa época né sei lá em algum computador ou algum não eu guardei algumas dessas anotações aqui no meu chess base não sei exatamente como chegaram aí mas o lance que eu achava que o preto devia jogar aqui era bispo D7 um lance né bem lógico ainda que depois de 2C1 bispo B5 cheque rei D2 é o o branco pode ter alguma pressão aqui tá isso é curioso porque no outro vídeo eu disse que eu não guardava muitas anotações na verdade as anotações de abertura eu acho que essas eu nunca tive né de variantes de abertura mas das minhas partidas algumas ficaram até porque eu escrevi alguns artigos nessa época tinha uma revista de xadrez chamada revista lance essa teve outras revistas mas eu me lembro que eu especialmente para a revista lance que era uma que tinha ali no final da década de 90 ou por volta dessa época eu escrevi alguns artigos então era obrigado a guardar aí algumas anotações dessas partidas mais especiais digamos da minha carreira e aqui o peixe obviamente diz que a posição está igualada mas eu ainda prefiro o branco aqui eu tenho um plano claro que é dobrar as torres na coluna C enfim jogou o bispo B7 eu passei a torre para D1 parece um lance um pouco esquisito para o Raph Pig agora de versão 4.2 mas né tudo bem jogou esse aqui eu botei organizei minhas torres não sei bem porque eu não comecei com a outra torre mas tudo ah entendi agora realmente o Raph Pig de versão 1.6 era muito mais inteligente porque a minha ideia se eu jogar um lance assim como o torre de acção provavelmente ele vai jogar E5 ou no mínimo eu estava querendo lutar contra isso então eu jogo o torre de GD1 porque contra E5 eu creio queria avançar esse peão não sei se agora ou em algum momento era algo assim para isso eu botei o meu torre de GD1 era um jogador bem mais profilático do que sou hoje provavelmente então eu jogo esse botei a torre aqui ele seguiu o seu planinho e eu botei agora a torre aqui ele jogou o Bispo F8 Raph Pig sem pressa jogou A3 veja que eu precisava ganhar essa partida mas eu escolhi uma variante que acabou sendo muito boa que deixa uma posição que eu vou tentando trabalhar um finalzinho sem confusão sem esse negócio essa brutalidade de querer dar mate muito rápido entendeu vamos ali no sapatinho na pressão ok era o tipo de posição que já me deixava feliz nessa época aqui ele trouxe a torre para o jogo eu botei aqui 2C8 aqui tem dois lances nessa partida que me deixaram felizaço depois sabe eu falava mostrei para Gemilos Gemilos obviamente já era meu treinador em 96 jogou também em Groningen e obviamente mostrei para Gemilos depois a partida olha esse lance Gemilos fez daquela cara dele tradicional que não se impressiona nem um pouco mas ficou lá aguentou ficou me aturando eu mostrando felizaço essa partida mas naturalmente não se impressionou tanto mas eu estava felizaço com esses lances aqui esse o primeiro deles que foi esse quando eu escrever o livro das minhas melhores partidas certamente vou botar um diagrama nessa posição e mostrar cavalo é um pra você corneteiro do youtube pode não parecer nada de especial mas para um jovem de 16 anos que havia acabado de fazer a sua segunda norma era o lance maravilhoso sempre gostei desses lances sutis aí com o Pocotó né a partida Karpov Spassk do cavalo B1 já era uma das minhas prediletas então cavalo é um aqui pra trazer o cavalo pro jogo fiquei felizaço com esse lance essa é a verdade tô felizaço até agora mostrando esse vídeo né sorrindo sozinho aqui só de relembrar essa partida imagina quando ela tinha terminado e aí o Atalique veio aqui avançando seus peões interessante o Peixe Supremo resolveu fazer mais uma intervenção aqui um lance profilático pra você ver como o Peixe é sutil também e jogar F3 nessa posição a ideia do Peixe evitando justamente o avanço G4 aqui mas sei lá eu não queria avançar esse meu peão assim eu joguei cavalo D3 direto sem muita sutileza deixei ele jogar o G4 e agora tirei meu Bispo pra dominar a coluna C meu adversário deu esse checolino eu tirei o rei pra D2 e aqui ele comete eu acho a primeira imprecisão até aqui a partida incrivelmente foi bem jogada e ele comete aqui uma um lance tinha um lance mais preciso que era trocar mesmo mais uma intervenção do Peixe e deixa eu mostrar o Peixe falei tanto dele tem que mostrar obrigado Peixe por suas intervenções não foram muitas nesse vídeo curiosamente mas sempre agradecido por nos esclarecer esses mistérios bom aqui Toiton AC3 jogou Toiton AC3 quer dizer deveria ter jogado parece que entrega a coluna mas na verdade essa coluna já é minha isso que esse que é o problema mas essa coluninha só não faz verão segundo o computador eu ainda prefiro estar de brancas aqui mas segundo o Peixe a posição está equilibrada você pode de novo perguntar do par de bichos esse par de bichos eu tomo quando eu quiser basta eu botar um cavalo em C5 você vai ter que tomar esse Pocotó então não estou muito preocupado com isso ainda prefiro um pouquinho as brancas mas o Peixe sabe mais do que eu um pouquinho pouca coisa ele diz que está igualado a posição bom o Atalique joga torre CD8 que no final das contas é uma perda de tempo comparado com essa linha porque eu jogo torre C8 e agora eu ameaço trocar em D8 por exemplo se você joga RF7 eu troco e boto a torre em C7 do mesmo jeito e se você troca em C8 o problema é que agora é aquela mesma posição com o Peixe um tempo a menos na outra linha o seu rei já estava em F7 e aí o que acontece você não tem tempo de jogar o A5 que é um lance importante na posição porque agora eu jogo o cavalo C5 e você não pode tomar porque está cravado e você perde imediatamente agora então e se você joga agora o rei F7 eu tenho tempo de jogar B4 controlando o A5 eu não sei se controlando mas pelo menos dando a opção de botar o cavalo em C5 que eu posso tomar com esse peão de B enfim essa posição já parece mais sofrida aqui para as pretas ainda que pensando bem se o preto jogar A5 aqui se B tomar A5 e o Bispo tomar A3 uma boa uma boa deixa para colocar ele também que não fique enciumado certo eu sei que vocês estão com saudades dele também se não vamos colocar aqui o nosso amigo Peixe de Emergência onde está ele aqui está o Peixe de Emergência obrigado também por sua participação esse A5 é cavalo C5 é o problema Bispo toma e toma de peão mesmo é exatamente essa é a ideia e aí você está sofrendo segundo o Peixe de Emergência tá então é isso obrigado aí pela participação Peixe e esse é o problema por conta disso o Atalique fez um lance melhor que na verdade era a ideia dele que é esse A5 ok um lance temático troquei trocou e agora aqui o segundo lance que me deixou feliz nessa partida e olhando também retrospecto me parece que é mais aquele coração adolescente facilmente impressionável né e a emoção dessa vitória tão importante para a minha carreira e para a minha vida como um todo né que talvez me façam lembrar dessa jogada aparentemente simples para os nobres elegantes garbosos e corneteiros do YouTube mas para mim uma jogada sempre especial ok na verdade eu simplesmente defendi esse pior aqui de D4 com a minha torre eu realmente não sei explicar exatamente porque que esse lance me traz lembranças tão agradáveis mas eu estava felizasso também mostrei para Gemilos depois da partida Gemilos olha esse lance aqui torre C4 Gemilos olhou para mim né sem entender muito bem sem se impressionar provavelmente o primeiro lance o único lance inclusive que passaria pela cabeça de Gemilos né primeiro e único lance mas Gemilos sempre educado também uma coisa Gemilos não se impressiona mas Gemilos não fica cornetando assim né pelo menos isso daí mas eu estava felizasso realmente uma emoção jogar esse torre C4 aqui que é o único lance que dá vantagem para as brancas porque se Tom e E5 fica nessa cravada que bispo E4 né nem precisa calcular muito essa cravalha é tão chata que né tudo bem e agora uma variante possível tem várias ideias aqui para as pretas por exemplo Toma bispo Toma tem uma linha aqui interessante que vai para um final de rei e peões bispo G7 se troca rei toma G7 tá se o rei é 2 você bota o bispo em F3 minhas peças estão meio presas aqui né então não tem nenhuma perspectiva de eu conseguir concretizar o peão a mais numa posição como essa e uma linha possível também esse final de rei e peões sempre que ocorre um final de rei e peões nas análises eu tento ir até o final porque finais de rei e peões são matemáticos você consegue determinar exatamente se um dos lados ganha ou se a posição empata então né já que você está aí não custa ir até o final da variante né e aqui eu analisei com o computador esse final e o computador indica talas nesse final de rei e peões aqui ok então obviamente eu não analisei tudo isso tá eu por instinto vi de tomei a 5 não vou deixar ele nessa cravadinha aqui com o bispo em A4 então eu joguei meu torre C4 que por algum motivo me deixou tão alegre defendi aqui ele tomou e eu tomei essa posição agora já é bem perigosinha pro preto viu porque eu tenho um plano claro a melhor coisa no xadrez é quando você tem um plano você sabe quais são os seus dois não precisa ser um plano multiescalonado como o Kotov escreveu lá no livro dele quando eu li a primeira vez eu quase abandonei o xadrez porque eu achei que era impossível jogar bem certo até eu entender que esse negócio de plano multiescalonado não funciona nem no xadrez e provavelmente na vida também não se é que você me permite um momento de filosofia barata ok então o plano no xadrez é dois lances na frente tá bom já tá bom demais então aqui eu sei os meus dois próximos lances que é rei c3 pra defender esse pinoc e depois eu boto a torre c7 depois eu vejo né vamos ver o que que vai acontecer os seus planos sempre mudam no xadrez e na vida também em mais esse momento de filosofia barata mas eu sei os meus dois próximos lances e o preto quais são qual que é o plano das pretas tá então nessas posições em que um lado tem um plano claro e o outro não na prática no mínimo é muito mais fácil de jogar desse lado aqui talvez o preto já devesse partir pra uma confusão com um lance como torre é 8 e eu venho pra cá agora eu não preciso do rei c3 porque o campeão de d4 já não está atacado ele vem eu venho e aí parte aqui pra ignorância total né vem vem e tenta com um par de bispos com isso daqui um plano com h5 h4 aliás normalmente quando você tá em uma posição de inferioridade quando né a tendência do jogo não é muito boa pro seu lado certo também mais um momento de filosofia barata olha vários momentos de né sabedoria nesse vídeo aqui também na sua vida quando as coisas estão começando a dar errado e você vai né uma coisa atrás da outra dando errado talvez seja a hora de você buscar uma mudança radical no xadrez pelo menos essa estratégia é uma boa a posição tá meio que degringolando aqui pras pretas é melhor você complicar certo criar um caos e tentar mudar o padrão da partida e aqui sim par de bispos jogando tá certo que você perdeu um flanco aqui né eu posso fazer duas damas no final mas pelo menos você vai se divertir tentando alguma atividade né outro lance que poderia fazer esse a5 aqui sugestão do peixe mas aqui o rei c3 eu continuo o meu plano ainda não sei muito bem o que o preto vai fazer o fato é que o Atalique veja como ele 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 essa partida é legal e é uma das considera uma das melhores partidas da minha carreira porque foi jogada num momento decisivo contra um jogador mais forte do que eu na época o Atalique já era grande mestre mais de 2.500 2.525 1996 que é um rei considerável e nem é muito fácil assim identificar os erros do meu adversário tá até ele ficar numa posição ruim ele não cometeu nenhum erro muito grave a posição simplesmente foi se deteriorando e isso é muito raro pelo menos nas minhas partidas então ele jogou esse h5 agora eu joguei rei c3 que era o meu plano tô ameaçando né colocar a torre na sétima já acho muito difícil a posição dele aqui torre d7 pra evitar eu posso botar a torre na oitava agora e a posição totalmente controlada pra mim né eu tô ditando aqui o meu cavalo pode ir pra f4 em algum momento e atacar esse peão tá realmente suculenta essa posição aqui aí ele joga bispo d6 e agora fica praticamente sem nenhuma chance porque troca o par de bispos eu entro com a torre na sétima e aí vai pra esse final aqui esse sim suculento mesmo meu cavalo pisa em f4 ataca o peão o meu peão de d5 vai avançando jogou esse aqui já d5 vem rei vem pra d4 agora entrando em c5 jogou rei h6 ah e aí veio esse lance aqui que foi de doer pra ele realmente cavalo e6 é o plano de contra jogo dele era né passar com o rei tentar alguma coisa e esse cavalo e6 foi mortífero porque evita a entrada do rei dele prepara a entrada do meu rei e agora já era realmente já era aqui né nem rei g6 ele pode porque ele leva um duplex com varanda tá e aqui ficou perdido ele jogou esse h4 e aí ainda deu o drible do Ronaldinho ou dibre mais preciso do Ronaldinho parece que meu rei ia pra c5 mas eu falei ah vou trazer ele pra cá primeiro posso entrar aqui entrar aqui em f4 e nessa posição o meu adversário abandonou de desgosto então uma lembrança marcante foi né olhando até mesmo gemilos obviamente não se impressionou em nenhum momento dessa partida mas o peixe supremo ele não cornetou nenhuma das minhas jogadas tá então fiz 35 lances sei que nenhum lance tenha sido cornetado pelo peixe supremo acho que é a glória máxima provavelmente da minha carreira bom essa foi a história da minha segunda norma se puder se eu puder deixar assim uma mensagem positiva ao final desse vídeo é que como já diria o outro muita gente discorda mas de onde menos se espera de lá é que vem ok que eu comecei o torneio perdendo a primeira rodada e terminei fazendo a minha norma de grande mestre curiosamente na minha terceira e última norma de grande mestre esse mesmo padrão se repetiu perdi na primeira rodada de brancas e também fiz a norma mas essa é uma história para um outro vídeo bom espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou não se esqueça de deixar o like maroto fazer parte da nossa comunidade e de se inscrever no canal a gente se vê nos próximos vídeos valeu abraço tchau tchau tchau